Oi gente, compartilhar com vocês o meu look de hoje, né, gente, para ir na missa hoje, né, gente cabelo manprido, a gente vai à noite, né, tudo mais. Então, gente, não iria ser esse look, né, gente eu ia com um casaco, mas pelo amor de Deus, quem aguenta casaco, né, gente, 29 graus vai fazer 22 depois que caiu uma chuvinha, mas mesmo assim, gente, não dá pra suportar tá insuportável esse calor hoje, então, né, é... eu tô aqui com esse croppedzinho meu, né, gente eu ia com uma blusa um pouco mais quente, pior que essa, né, gente, esse cropped eu ganhei de quem será, né, gente, eu acho que foi da Fernanda, né, gente, Fernanda Ferrucci, né, e estou aqui com essa calça, né, gente, essa calça eu comprei ela na loja Planeta Moda, se eu não me engano, né, gente, é, acho que é, e estou aqui com essa sapatilha da primavera, né, gente, primavera calçados. Então, né, gente, tinha colocado esse casaco aqui para homenagear Bruno Mars, né, gente, porque hoje ele vai estar no Brasil fazendo show, né, gente, hoje, dia 10, mas, claro, né, gente, eu vou ser esse casaco na missa, pelo amor de Deus, a gente tá muito calor, e tinha colocado esse óculos também, né, gente, mas por estar muito calor, a gente tira, né, gente, pelo amor de Deus, né, e tira também isso aqui. E essa bolsinha, né, gente, que eu vou, então é esse meu look de hoje, né, gente, para ir na missa, e é isso.